Fala galera, boa! Muito prazer, eu sou o Hans Josef Bora iniciar mais um vídeo galera Vídeo de hoje galera, é o seguinte, vou explicar pra vocês aí Tô reformando uma taipa aqui, né, de um açude Uma taipa, uma barragem, uma represa, um aterro Como eu já falei outras vezes, né, cada região, cada estado fala de um jeito, né Aqui fala taipa Tudo que é feito pra segurar água Aqui chama de taipa Como vocês viram no título aí, né, vou passar umas dicas, né Muita gente, muitas vezes as pessoas não me chamam Ah Hans, como é que eu faço uma taipa Às vezes eu não consigo montar uma taipa, uma barragem, fazer uma reforma, ela fica caindo Passar um pouco, um pouco do que eu faço, né Cada um tem um jeito O importante é o resultado final, né É o serviço ficar bom, o cliente gostar, né Ó, vocês podem ver aí, ó, o açude, é um açude grandinho A princípio essa taipa, olha como é que tá a taipa aqui, galera, ó Ela tá toda comida já, quase pela metade Aqui eu vou fazer ela desse lado todo até lá E depois, acho que eu vou voltar O cliente vai decidir, vai ver o que vai gastar de tempo Então vamos lá pra a dica inicial, ó Sempre que você for fazer esse serviço Ó, isso é pra quem tá começando, né, galera Pra quem já faz isso aí, quem sabe, não... Não quer dizer Primeiramente é fazer o caminho pra máquina, né Aqui eu corto o nivelo Já corto um pouco aqui dessa taipa velha Pra não deixar igual ali Eu podia só jogar a lama ali de qualquer jeito e ir embora Mas não vai ficar um serviço bem feito Pode chover, a taipa pode cair Pode dar rachadura, pode dar vazamento Então eu faço dessa forma Essa parte aqui, ó Sempre eu procuro pegar o material mais seco que eu tenho E fazer essa parte aqui, ó Onde segura a taipa, né Ó, aqui eu sei que tá o material um pouco mais seco, ó Eu já jogo ele aqui, ó Deixo esse meio aqui pra jogar a lama, ó Podem ver aqui, ó Se tivesse muita lama... Aqui o material tá bom de fazer Mas se fosse muita lama eu iria fazer dessa forma aqui, ó Eu iria afundar mais aqui no meio, né Se tivesse me faltando material firme, ó Eu ia jogar aqui, ó Então quando vocês for fazer uma taipa, um açude Que tiver muita lama, vocês fazem dessa forma Cava no meio Faz um avala, né Faz um U E joga a lama no meio Aqui tem um registro aqui, ó Bem na ponta aqui Eu tenho que desviar dele Ó, o material mais mole eu jogo aqui no meio Aqui tem uns tubos, né Tem um registro aqui no meio Onde controla a água Muita gente chama... Chama de monge, né Esse registro aí Essa estrutura aí de tijolo Muita gente chama de monge Ó, podem ver Eu peguei o material mais molhado, olha só Joga aqui no meio Ali do outro lado já tem essa parede que eu deixei aqui Que segura E aqui na frente eu vou fazendo a parede com o material mais firme que eu tenho Eu sempre gosto de fazer esse acabamento aqui Ó, aqui eu vou tirar um pouquinho mais do material firme aqui, ó Como aqui vai me faltar material Então eu vou jogar aqui, ó Lembrando sempre, galera, sempre Eu não faço vídeos pra ensinar alguém Né, que como eu sempre falei Eu não sou nenhum professor, nenhum instrutor Tento passar um pouco do que eu sei Eu tenho muito que aprender ainda Sempre é bom passar o que a gente sabe Às vezes pra muitos O que eu tô passando aqui É besteira Não é nada Mas pra muitos Pra alguns Pode ser uma Muito importante Eu tenho muito tempo Eu tenho muito tempo Eu tenho muito tempo Aqui atrás eu nem posso baixar nada Porque aqui tem os canos Então aqui eu nem vou mexer Porque eu não sei aonde que tá os canos Vou deixar assim mesmo Então aqui eu vou mexer E aí talvez o pessoal pode até questionar Ah Capixaba, mas tá ficando um buraco O nível do açude não tá parelho Mas é assim galera O que o cliente quer? O cliente quer reformar a taipa Ele não quer baixar todo o açude Ah se fosse falar Fazer, ah pelo certo Assim pra ficar um serviço padrão Deveria entrar lá dentro Tombar tudo para as laterais É um serviço aí que Gastaria muita, muita hora Então E o cliente não quer isso O cliente quer que o serviço Fique funcional, né? Que funcione Que não gasta muita hora Então A gente tem que fazer de acordo, né? Peguei o mais firme agora Já joguei aqui na beirada Dá uma apertadinha assim, ó Afirmar bem ali E aí E aí E aí Galera, como sempre eu peço aí nos vídeos, né, que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele like Quem gostar do vídeo aí, ó, compartilha E aí, galera Tinha finalizado o vídeo, mas resolvi gravar aqui, ó, o finalzinho pra vocês Já que eu voltei aqui pelo outro lado, olha lá, galera, ó Gravei o vídeo ali no Monge, ó Fiz toda a volta lá Fiz um outro serviço lá em cima, lá na estrada, lá um pouquinho e voltei por aqui, ó Estou refazendo aqui Esse lado aqui mesmo é só pra largar um pouco Que o cliente depois quer ter acesso pro trator em volta, né Que tem um cano aqui também, uma saída, ó Tem meio apertado aqui a saída, mas Vai dar tudo certo aqui Como esse vídeo foi mais especial aí de dicas, né, pra galera que tá começando Resolvi fazer o finalzinho aqui pra galera ver Muita gente tem dúvida, né, como começar um serviço Tem gente também que tem dúvida como terminar, né Ó, aqui, ó Isso é pra galera que tá começando, tá bom, galera Quem já sabe Isso aqui é irrelevante, né Quem já é profissional Ó, aqui eu vou amontoando aqui o material, ó Porque eu não tenho como eu espalhar ele agora Porque eu tô com a máquina aqui do lado Então eu tenho que ir amontoando ele pra frente Pra trás da máquina, no caso, ó Pra na hora que eu for saindo Eu fazer, ó, acertar Outra coisa também, ó Como aqui é uma curva, ó Podem ver onde eu busquei mais material lá, ó Olha lá Quando eu cheguei ali assim, ó Eu já fui pegando mais material e jogando aqui pra trás Porque aqui eu sabia que ia faltar material Toda curva falta material Outra hora eu vou fazer um vídeo aí Na hora que eu estiver fazendo uma curva de um açude Pra explicar pra vocês aí No início aqui, ó Podem ver, ó Olha só Eu cavei aqui assim, ó Reto lá, ó Eu já deixei aqui mais material aqui Porque já pensando Se eu fosse voltar por aqui Pra ter material Pra fazer essa saída aqui Então eu já não tirei muito aqui Pra poder ter material Se caso eu voltasse por aqui Pra eu ter material Ó, podem ver aqui Eu afundei um pouquinho mais Pra ter mais material Porque toda curva Todo canto Se você não tombar Material a mais Sempre vai te faltar material Isso é um Isso é um problema na real, né Porque Se o cara não cuidar Tu não consegue fazer uma taipa Às vezes fica a taipa muito estreita Às vezes tu não consegue Chegar na altura que tu precisa Tô falando isso Porque isso já aconteceu comigo, galera Não é porque eu tô inventando não, tá Já aconteceu comigo Eu não nasci sabendo, então Ó, aqui eu vou ter que jogar aqui, ó Deixar amontoado Pra não sair com a máquina ali E puxar pra cá Ó, galerinha aí, ó Que gostar do vídeo Galerinha que achar que o vídeo foi útil Gostou das dicas Que quiser mais vídeos assim Deixe nos comentários aí Pode deixar alguma sugestão De algum serviço De alguma dica Compartilha, né Compartilha com os amigos aí Pra quem tem aquele amigo Que tá começando aí, ó Com a escavadeira Tá começando com a escavadeira Acabei puxando demais ali Acabei puxando demais ali Tá começando com a escavadeira Compartilha com ele Como eu falei no início, galera Não sou nenhum professor Nenhum instrutor Apenas tento passar um pouco Do que eu sei Acabou que eu não ia fazer um vídeo muito grande, né Mas vai dar um vídeo Um vídeo grande Ó, aqui como eu amontoei pra frente aqui, ó Agora eu dou uma puxada pra cá Pra chegar na largura que eu quero Tá começando com a escavadeira Tá começando com a escavadeira É isso aí, galera O serviço aqui É, não tô dando aquele capricho Porque o cliente Tá com as horas contadas, né Não quer passar de uma quantidade de hora Porque A hora da máquina não é muito barata, né, galera Então, sim, né A gente tem que fazer de acordo, né Tem aquele cliente que Não importa a quantidade de hora Ele quer serviço bonito Então, quando é assim, beleza Faça o serviço pra ficar bonito Ficar bom, ficar bonito Aí quando o cliente diz Olha, não quero passar de tantas horas Quero tentar fazer o serviço todo Numa certa quantidade Então, eu tento deixar o melhor possível Deixar o melhor possível dentro daquela quantidade Ó, agora eu puxo pra cá Ó, sobra Sobra de um lado Sobra de outro Tá feito o serviço Tá bom, galera Espero que tenha gostado Se inscreva no canal Quem não é inscrito Deixa aquele like Aqui Tá pronto, então Falou, galera Um abraço Com Deus Com Deus Fui